Ela arranca, ela arranca, ela arranca Espia, gente, aqui, ó E aqui é a sucuriju que tá aqui no garapé, aqui em casa, aqui, ó Pia Leidiane aqui, ó Cortando a malhadeira E o Samuel segura no rabo da bicha aí, ó Dá quanto meto ela aí? Dá dois meto, acho Dá dois meto, espia, gente É onde as crianças pulam, na água aqui, ó Na grota, próximo ao terreiro de casa Aqui, pra você ver, como é que tá Uma nojeira dessa aqui, ó Gente, as crianças tão dentro d'água e a gente tá lá, ó E um animal desse vir Pega, gente Maior tem, viu? Essa daqui ainda é pequenininha Maior tá aí, dentro da água, viu? Só tem daquelas que não tem tamanho, mas aí dentro, viu? Aí dentro, aí, ó Cês tão vendo aqui? Cês tão vendo o tamanho da bicha aqui, ó Agora eu vou ter fé nela, que ela é medrosa, né, pô? Aqui A Leidiane, ela é muito doida aí Muito doida, a mulher tem coragem, viu? Aqui, a bicha aí, ó Segura com ele lá Peraí, olha aí Peraí, olha aí Da bicha aí Olha aí, ó Na frente é menino Olha aí, a mãe da criança Bicha velha, nojenta aí Bicha dessa aí, só de ver, ela já Já faz medo já Faz medo, já faz medo É de boia Poruda do maçã corijô aí Vira ela de peito Vira ela de peito pra baixo, sim Olha aí, engatando uma rabinha Aqui Olha o comprimento da bicha aí, gente, ó Porra puxando, Samuel Pra lá, não tá vindo pra cá, não Calma aí A cabeça tá pra cá, ainda enrolada, hein Cai se bota só o sangue, cai dela Olha, já engatou o caio na manhã dele Vamos pegar ele Vou pegar ele Vou pegar esse O bichinho aí, ó E alohante com ele Olha, até um bebezinho desse tamanho, gente Aqui no meio, ó Sinta mais desse bebezinho Bem no lado da cobra aqui, gente Desse tamanho, ó